Diz de criança é somente um protótipo com os pais, mau-squer e genial Criado pra ser só um substituto, mas a gênia nem trá de pro vida, pro mal O ar foi o primeiro, mas ele morreu, só uma correção O garoto no final aguentou a pressão Então eu deveria ser a solução Fascinação ou inveja Se for um substituto, ficarei sempre segundo Então pera, 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 pera Eu sou muito melhor do que esse gênio Então vou provar que esse cara também erra, erra, erra Sendo o oposto, eu vou arrastar o seu nome pra merda Se o gênio come, pode derrubar o caderno Então pode derrubar os olhos também Eu já nasci com a visão do Deus da morte Mas esse deverá nunca cuidar ninguém Já que eu não posso ser o maior detetive Vou tirar o maior orgulho que você tem Se tu oposto, eu vou te vencer no seu jogo Entre o mal e o bem A bubada de um serial killer que anda matando de um jeito normal A vítima foi estrangulada Estranho, as inícias do nome eram igual Como vou vencendo no jogo, então É simples, eu só preciso criar um caso Que não perca o seu chão Será a frente do pé E não fica pra trás Se ele for um gênio E é muito mais Eu sou criança Não provoca o seu melhor do que você Porque mano, quando os olhos do chine come O L não pode pisar numa cena de crime Então ele mandará outro para investigar Na homem, você é a pior de um choco Uma peça que nós dois famosos Meu nome é Ryu Ryuzaki, você não me conhece Detentive particular, eu vim investigar O assassino pelo visto não quer só matar Parece se importar pra mensagem enviar O que que o nome e o sobrenome da primeira vítima começa com P O que que o nome e o sobrenome da segunda vítima começa com Q Que 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 Você não tá pensando certo na homer A vítima era somatólicense que o interprete Se invertemos o que do seu nome? Adivinha com que tudo se pareça Investindo forma P Vem tentar brincar calé Ele causando no meio Pra tentar chegar ao pé Tu vai também usar no meio Pra tentar chegar ao alê Isso tá tão divertido, eu não consigo me goter He 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 Eu conheço sua fama Só pra engraça se ganha O plano inteiro foi desenvolvido nessa cama É a conclusão que clama O chão que vai ser morto O outro é o desguardo Se vai só um ver fica em chamas Cada boneco de palha na cena do crime Cada pista, cada sigla que encontrou no fim Te levam pra alguém do afanato, gênero e medíocre Tudo pra que sua surpresa só nasce pra mim Chegamos ao fim O que eu faria todas as suspeitas voltarem pra mim? Porque decidi Que o quarto mal do classe inicia de prender ninguém além de mim Joel Eu vou morrer nesse fogo É eu Eu que venci esse jogo O único que se suspeitava vai morrer Vai ser com sorriso no rosto Deixa o tempo E não fica pra trás Se é lembrar o gênio E é muito mais É a senção O problema que eu sou melhor do timador de você Um mundo com os olhos do xílico Eu queria ficar pra ver A sua cara quando eu ganhar Saber que não consegue achar o gorto Ele nunca vai se recuperar Ele nunca vai ficar na cama Pensando detalhada, investigada, variável Cada fato, cada turno, seu rival Mas impensável, melhor coragem, todo o gênio Nesse caso, a minha que usa da de ambos Nos largos, seria a peça principal O que tá fazendo aqui? Eu atrapalho junto, o que não foi feito pra ti Não me salve, prende-me Mesmo a fé, pra me viver, me sorrir Eu venci Não me salve, não me salve, não me salve 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 Não me salve, não me salve